O Alfredo chega trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, o que esse dia de eleição teve de tranquilo naquelas ocorrências que já foram rotinas, como compra de votos, discussões, brigas partidárias, tivemos de violência no trânsito. O trânsito foi destaque este final de semana por conta da violência, com uma morte registrada no sábado e no domingo ontem tivemos outro acidente grave registrado. No sábado, noticiamos na edição especial de ontem do RC Notícias, Ana, da morte do Matheus Bezerra, que faleceu após sofrer um grave acidente lá na Avenida Capitão Lito Mancini. No mesmo momento, uma outra pessoa em uma ronda bis teria caído e batido a cabeça, sofrendo um traumatismo craniano grave, sendo entubada. Uma outra pessoa também teria sido entubada devido a um grave acidente. Ontem, Ana, mais uma pessoa acabou sofrendo uma queda de moto. Um homem de 55 anos estava na rua Egidio Tomé, no sentido Jupias, para o Vila Alegre, quando acabou rampando um quebra-molas, foi arremessado junto com a moto, sofreu uma queda, o capacete não estava fivelado, capacete esse que saiu da cabeça, a vítima acabou batendo com o rosto no solo, acabou sofrendo traumatismo craniano grave, também trauma de face, acabou ali tendo uma grande perda excessiva de sangue e precisou ser entubada pelo médico do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para que o mesmo fosse levado com vida para o Hospital Auxiliadora. Por cerca de 40 minutos, o SAMU precisou fazer ali as manobras necessárias para manter os sinais vitais desse homem de 55 anos. Usuários que passavam por ali, né, disseram que o quebra-mola foi colocado recentemente e tem as placas da lombada ali, desse redutor de velocidade físico, apenas no quebra-mola, não tem aqueles anteriores de 50 e 100 metros, o que acabam pegando ali alguns usuários desapercebidos. Infelizmente aí essa vítima foi levada em estado gravíssimo para o Hospital Auxiliadora, onde deu entrada inconsciente e entubada, respirando aí com auxílio mecânico. E ontem ano os acidentes não pararam, outros veículos acabaram aí se envolvendo em acidente e o Departamento de Trânsito da Polícia Militar não teve folga durante a noite, Ana.